Salve, salve! Tudo bem contigo? O tema do vídeo de hoje é flash externo. Então, se você tem interesse nesse assunto, segura só um pouquinho aí que depois da vinheta a gente volta. Você já deve ter dito ou ouvido alguém falar coisas como Ah, eu odeio flash nas minhas fotos, o flash não ajuda em nada na hora de fotografar, eu não acho foto com flash bacana. Se você pensar bem, essas frases podem até ser verdade se a gente estiver falando desse carinha aqui, o flash pop-up, que vem em cima da câmera já, que não permite que o fotógrafo tire ele ou mude o ângulo da luz que ele está projetando e aí realmente, em muitos casos, na maioria, aliás, dos casos, o flash pop-up realmente é um problema para o fotógrafo. Mas, se a gente estiver falando desse carinha aqui, o flash externo, que você tem condições de mudar totalmente o ângulo de luz que ele incide, verticalmente ou horizontalmente, aí a gente precisa rever essas frases. O fotógrafo precisa fazer as pazes com esse equipamento para que ele possa tirar o melhor dele, ver o flash como auxiliar, como algo que vai melhorar a fotografia e não como um problema. Se você pensar bem, fotografia é controlar a luz através das configurações de câmera. E se o flash é um equipamento que o fotógrafo pode configurar a luz, não faz sentido ficar nem com medo do flash e nem falando mal do pobre coitado, porque ele pode sim ser um aliado na hora de fotografar. Esse tipo de flash aqui, normalmente ele é conhecido por três nomes. Ele é chamado de speed light, flash externo ou flash dedicado. Qualquer uma dessas nomenclaturas que você encontrar, está se referindo a esse tipo de flash que é acoplado em cima da câmera, na sapata quente, na hot shoe da câmera. Basicamente, esse tipo de flash tem sempre três configurações. Independente dele ser da Canon, da Nikon, da Godox, da Yung Nu, sempre ele vai operar com basicamente três modos de disparo, certo? O ETTL, que é considerado o modo automático para flash. O modo manual, que como o próprio nome diz, dá mais autonomia para o fotógrafo revirar aqui todas as configurações do flash. E o modo multi, que é o menos usado, que ele faz o flash disparar como se fosse uma luz estroboscópica, uma luz de show, de boate, bem rápido. E aí o fotógrafo controla a frequência, mas isso é raramente a gente precisa desse recurso. O que eu vou te falar hoje nesse vídeo, vale para o modo manual desse tipo de flash. E basicamente é uma forma de você entender como controlar a luz que esse flash joga no ambiente. como aumentar essa luz, como diminuir essa luz, de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua foto. Vamos lá, eu estou aqui com o flash da Yung Nu, é o 600 EX RT2. Essa questão de marca e modelo não é muito relevante para o que a gente vai falar agora, porque isso se aplica a qualquer marca e qualquer modelo que tenha o modo manual. Então, se o flash tem modo manual, vem com a gente, que isso aqui, tudo que eu vou falar, se aplica aí nele, independente dele ser ou não da Yung Nu, tá bom? Então, olha só, primeiro eu venho aqui no mode e acho aí no meu flash a função manual, habilita essa função, o modo disparo manual, que vai aparecer o M aqui, bem grande, para a gente saber que o flash está configurado nesse modo. depois eu venho bem aqui, no menu aqui que está mais e menos, que quer dizer que eu posso aumentar ou diminuir a potência. Eu seleciono esse menu e vai selecionar aqui no display do flash o meu fracionamento de carga. E é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. E é muito legal essa parte aqui, porque você tem total domínio do equipamento. Se você quer mais potência, você informa para o flash. A primeira opção desse fracionamento de carga é 1 para 1. Isso quer dizer, para a gente ser didático aqui, simplificando um pouco a coisa, mas vamos entender assim por enquanto. Isso quer dizer que o flash vai disparar na sua potência máxima. Ele vai jogar mais luz no ambiente. Se você seguir aqui nesse menu de fracionamento de carga, você vai ter 1 barra 2, quer dizer, meia carga. O flash reduz a potência dele, simplificando, para a gente entender melhor, e vai jogar menos luz na cena. E aí essa lógica vai se repetir por toda a escala. Eu tenho aqui 1 quarto de carga, ou seja, apenas 25% da potência do flash sendo despejada no ambiente, na cena. Seguindo, eu tenho 1 oitavo, 1,16 avos, 1,32 avos, 1,64 avos e 1,128 avos, que nesse flash aqui é a menor potência de disparo que ele entrega para o fotógrafo. Só aquela luzinha mesmo bem suave, bem sutil no ambiente, para que a câmera consiga registrar ali de forma adequada a cena. Se você, que está me ouvindo, que está me assistindo agora, entender isso daqui, esse fracionamento de carga, e entender que os flashes têm aí 7, 8, 9 possibilidades de potência para você configurar e ele jogar no ambiente, você não vai mais falar aquelas frases que eu disse lá no início. Ah, o flash só estraga minhas fotos. Ah, a foto com flash não fica bacana. Isso não é verdade, desde que você entenda o equipamento e configure ele a seu favor, e não fique num cabo de guerra com ele. Olha só, para dar um arremate de tudo o que eu falei sobre o fracionamento de carga, para ilustrar bem bacana aí para você o resultado prático disso numa imagem, vão entrar agora algumas fotos no vídeo, e cada foto dessa eu fui fazendo diminuindo a potência do flash, como eu configurei aqui. Então, não foi alterado velocidade do obturador, não foi alterado abertura do diafragma e não foi alterado ISO. Esse tripé fotográfico aí foi o mesmo em todas as fotos. Ah, o que mudou então para a luz ter variado tanto? Só a potência do flash. Então, olha aí, flash em modo manual, tá? A primeira foto que vocês vão ver aí, percebe que ela está estourada, né? Ela foi feita em 1 barra 1 de potência, ou seja, a potência máxima do flash foi entregue aí nessa cena e a foto estourou. Em seguida, vai entrar uma foto que foi feita com metade da potência, 1 barra 2. Percebam que a luz já nitidamente melhora, mas não está ainda bacana. E aí a gente tem 1 barra 4. Lembra que eu não estou mudando o diafragma obturador nem ISO. A gente tem 1 barra 8 de potência. Nessa próxima agora, a gente tem 1 barra 16, 1 barra 32, 1 barra 64. Aí já começa a estar muito escuro já. Só para vocês perceberem que a gente veio de 1 barra 1 e foi fracionando carga até 1 barra 64. Lembrando que a luz ambiente permaneceu a mesma e não foi alterado o diafragma obturador e ISO. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não nota sombras indesejáveis que às vezes as fotos com flash geram, né? Sombras muito duras, muito marcadas. Não tem luz estourada aí no primeiro plano, nos pássaros. As cores estão bem bacanas, bem vibrantes, bem acesas. E essas fotos não foram editadas. Do jeito que saiu da câmera, eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Isso acontece porque, além do fracionamento de carga que eu já expliquei, eu usei esse Speed Light aqui, ó. Na câmera, apontado para cima, aí no ângulo de 60 graus, mais ou menos. Essa luz fracionada saiu, bateu num teto branco baixo e voltou para a cena melhor distribuída. Então, o fracionamento de carga aliada a recursos como essa possibilidade de você direcionar a cabeça do flash para o ângulo que você deseja, para um teto, para uma parede, isso faz muita diferença na fotografia, na qualidade da fotografia. É uma carta coringa na mão do fotógrafo que compreende legal o seu Speed Light e entende as possibilidades de configuração dele. Então é isso, gente. Esse era o nosso recado de hoje. Falar um pouquinho sobre o nosso amigo aqui, Flash Speed Light. Eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa força aí para a gente. Se inscreve no canal, habilita as notificações para sempre que tiver conteúdo novo aqui, o YouTube ir lá e te avisar. Compartilhe o conteúdo com um amigo fotógrafo, com uma amiga fotógrafa. E é isso aí. Semana que vem, a gente tem novamente um encontro marcado aqui no canal da Fotocursos com vídeo novo. Eu te vejo lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.